E hoje o preço é de um Samsung A53 aqui na Best Buy Vem comigo que eu vou mostrar pra você o preço Vamos entrar aqui Olha aí, essa é a maior loja de eletroeletrônica aqui dos Estados Unidos Ela tem por todo o país e você encontra de tudo aqui Vamos entrando Entrando, vamos conferir aqui o que a gente consegue encontrar aqui Olha o tamanho dessa TV, você já vê de cara várias coisas, o pessoal compra de tudo aqui Telefones, tudo, mas vamos especificamente aquilo que nós queremos hoje Chegando aqui, agora vamos aqui na Samsung Nós vamos ver o aparelho hoje, é o Galaxy É o Galaxy A53 Ele aqui, por 349 dólares É esse aqui, bem bonito, bem grande Um telefone muito bom Quando a gente fala Samsung, você já fala tudo, você já conhece São três câmeras, quatro câmeras Muito bom Esse aparelho aqui você consegue comprar por esse valor 349 Lembrando que 349 dólares você convertendo aí pra o real Você vai conseguir pagar um valor de 1.500, 1.700 reais mais ou menos Então se nós fizermos essa conversão, esse aparelho sai por esse valor aí no Brasil Lembrando que nós fizemos a pesquisa nos sites e encontramos o preço mais barato aí no Brasil Na sequência aqui você vai ver o valor que nós achamos pra você Você poder comparar realmente se está mais caro aqui ou se está mais caro aí no Brasil Mas lembrando que também fazemos a outra comparação, a outra modalidade de comparação de preços Porque nós convertemos pra o real, pra ver o valor que ele fica aí Mas também nós podemos dizer que quem mora aqui ganha em dólar e paga em dólar Então se esse telefone está 349 dólares Você chegando, trabalhou na carpintaria, vai ganhar 18 dólares por hora Você vai trabalhar dois dias Menos de dois dias, dois dias e meio E você já consegue comprar esse aparelho à vista Você consegue pagar à vista com dois dias e meio de trabalho Veja a diferença, é essa diferença que a gente tenta mostrar pra você Quantos dias ou quantos meses você poderia, teria que trabalhar aí no Brasil Pra você comprar esse mesmo aparelho Responda aí embaixo nos comentários Se você tem que trabalhar 20 dias, um mês Enfim, quanto tempo você tem que trabalhar pra você comprar esse mesmo aparelho no Brasil E também me diga se você pesquisou, se você achou algum outro local Que vende no Brasil por um preço mais barato que esse que nós mostramos aqui Tanto aqui na loja, como esse preço que nós mostramos aqui no site pra você Me diga, responda, se realmente você consegue encontrar por um preço mais barato E não esqueça, lembre-se, toda terça-feira e toda sexta-feira, às 3 horas da tarde Nós temos um vídeo novo aqui no nosso canal Mostrando o preço de um produto aqui dos Estados Unidos Pra você fazer a comparação, essa correlação de preços daqui e aí do Brasil Não esqueça, compartilhe nosso conteúdo Deixe o seu like, seu comentário E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo